Oi pessoal, sou Jaqueline, professora de matemática da Erem José de Lima Júnior em Carpina. Estamos convidando todos os nossos alunos a participar do TV Lima Júnior, o nosso canal oficial no YouTube. Nele você encontrará vídeos com conteúdos que estávamos ou que estaríamos vivenciando na escola. Nesse período de pandemia do coronavírus, queremos ao máximo aproximar você da escola. Portanto, assine o canal, assista e curta os nossos vídeos e separe o momento do seu dia para continuar estudando. Esse momento difícil irá logo passar, então não desanime, não desista dos seus objetivos. Contamos com a sua participação e espero em breve vê-los pessoalmente lá na escola. Então, um forte abraço a todos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho